Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como conseguir dar upgrade nos cartões Itaú. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Muitos membros inscritos do canal perguntando como que eu faço para dar upgrade nos cartões de Itaú. Eu vou explicar tudo para vocês, desde o varejo, do Uniclass, do Personal IT, como que você faz para dar upgrade nos seus cartões. Então fica ligado no vídeo, não acelere o vídeo para você entender direitinho, passo a passo, para você não ter dúvidas de como conseguir fazer upgrade para esses cartões do Itaú. Aqui na bancada eu coloquei todos esses cartões, vocês estão vendo aí, seis cartões do Itaú. Os seis do Itaú, tá? Então, Personal IT, cartões de varejo, vocês estão vendo aí na tela do vídeo, incluindo o cartão azul, Infinity, né? Então, eu vou mostrar no aplicativo como que você vai fazer para fazer esses upgrades. Mas só para que você entenda, existe a função, existe a ferramenta, no entanto, para alguns clientes e outros, pode não estar disponível. Por quê? Porque o Itaú faz análise individual, ou seja, o que eu vou mostrar aqui é de forma geral, para que você entenda global. No entanto, pode acontecer de você tentar entrar no seu aplicativo e falar, ah, para mim não está aparecendo, para mim não libera. Então, tudo vai depender de vários fatores, como por exemplo, renda, qual é a sua renda cadastrada no Itaú. Eu vou te mostrar onde que você enxerga a sua renda também, para que você tenha uma noção de como que o Itaú enxerga você, perante ao perfil de mercado, baseado a dados estatísticos, tá? E também relacionamento com o Itaú, quanto que você está em endividamento, risco de mercado, quantos cartões você tem aí com o Itaú, limite já usado no Itaú, cheque especial, empréstimo, tudo isso são variantes que geram ou não crédito para você, tá? Também aqueles outros fatores que vocês já sabem, como por exemplo, endividamento, que você causou problema lá atrás com o Itaú, teve restrições com o Itaú, então tudo isso aí pode pesar justamente no upgrade do seu cartão. No entanto, algumas regras para você seguir passo a passo. O limite mínimo para um cartão Black do Itaú é 10 mil reais, então quando você atinge um limite de 10 mil reais, acontece de aprovar o cartão Black para você. Então, provavelmente você tem um cartão do Itaú, cartões puros, que a gente fala Private Label. Então, esses cartões Private Label, Co-Branding do Itaú, cada um tem um perfil diferenciado para o tipo de cartão. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um cartão do Itaú Gold, aquele do varejo, né? O Gold varejo ou o Platinum varejo. A possibilidade de você pegar um Black do varejo ou o Infinity do varejo é muito grande, caso tenha 10 mil de limite nesses cartões puros, tá? A gente fala de cartões puros. Aqueles cartões que são, por exemplo, de parcerias, que é o cartão Azul Platinum, Latam Platinum. Vamos supor que você tenha um cartão Azul Platinum. Ele tem um limite pré-estabelecido, não tem? Você sabe qual é o limite do cartão. Então, nesse caso, quando você atinge um valor de limite mínimo, há a possibilidade de ter um cartão Infinity ou Black. Então, por exemplo, no Azul, o limite mínimo para você conseguir o Infinity é 25 mil reais pela política do Itaú. Pela política do Itaú. Então, quando você atinge o limite mínimo de 25 mil no cartão Platinum, automaticamente o aplicativo já disponibiliza para você, no mesmo dia, o cartão Infinity para dar upgrade, tá? Nos cartões do varejo, né? Aqueles cartões Platinum, Gold, a 10 mil já é possível pedir o Black do varejo, tá? Nesses cartões. O cartão Latam, por exemplo, o cartão Platinum, Gold, se você atingir o limite mínimo de 25 mil, já é possível solicitar o cartão Black ou Infinity, depende da variante do cartão. Se tem um cartão Mastercard Platinum, vai abrir para você o Black, tem um cartão Platinum Visa, vai sair um Visa Infinity. Ou pode, como você está, liberar os dois cartões, Black e Infinity para upgrade. No Uniclass, tem o cartão Platinum Uniclass, tem o cartão Gold Uniclass. Então, há a possibilidade de dar upgrade para o Black Uniclass, Infinity Uniclass por upgrade, pelo limite mínimo também, que é 25 mil reais, tá? No cartão Personalité, está a mesma coisa. Se tem o cartão, por exemplo, Platinum ou Signature Personalité, com 10 mil de limite, há a possibilidade de virar o Black para você do Personalité, ou o Infinity do Personalité, ou o Black com pontos, ou o Black com cashback para solicitar. Há também a possibilidade de pegar os cartões nível Personalité e Infinity Latam Pass, que é o que você está vendo na tela do vídeo. Ele com 25 mil mínimo, também é possível solicitar upgrade pelo aplicativo, tá? E o Personalité The One, Mastercard Black, o metal do Itaú, com 60 mil de limite mínimo no cartão de crédito, você tem lá 60 mil de limite, e uma renda cadastrada de 35 mil reais, praticamente o aplicativo disponibiliza para você dar upgrade o cartão Black que você tem para o Black do Personalité. Isso, nossos membros, vários já fizeram isso no nosso canal Black Card Luxo, tá? Então, só para que você entenda as possibilidades de você fazer upgrade pelo aplicativo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo do aplicativo, onde que você vai enxergar isso, e logicamente, usando, dentro das condições que eu expliquei no início do vídeo para vocês, as possibilidades, tá certo? Bem, na aba menu, você está vendo aí embaixo, está vendo assim, só para você ter ideia, tá? Início, né? Tem a opção aí, é Extratos, tem o início, Extratos, pagamento, e logo depois, você vai ver aí esse menuzinho, produtos, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai clicar em produtos, tá bom? Então, no menu, escrito produtos, você vai clicar em produtos, nesse laranja, que você está vendo, sinalizado aí, em amarelo, com o círculo que eu fiz para vocês, tá? Então, menu, Extratos, início, Extratos, pagamentos, vai abrir essa opção, cartões para você. Então, no menu, você está vendo aí, cartões, tá, ó, nesse menu que estou circulando em amarelo para você, cartões, clique em cartões. Clicou em cartões, ele vai abrir o quê para você? Vai abrir os cartões que você tem, logicamente, no Itaú, tá? Então, o que acontece? Você vai ver aí, opção cartões, tem a opção antecipar pagamento, cartão virtual, gestão do cartão, limite do cartão, minhas proteções, parcelar compras, antecipar parcelas, transferência de limites, tá? Para você aí, que você está vendo aí as opções, tá beleza? E, no finalzinho lá, tem também, é, cartão adicional, carteiras digitais e contestar compras, tá? São as opções que você tem no menu do Itaú, tá? Aqui no caso, eu vou usar o Personal IT. Clicando na aba cartões, ainda, descendo logo abaixo, você vai encontrar a opção, é, por exemplo, tudo azul Itaú Card, meus benefícios, né, no caso que é o meu, e vai abrir a opção, aproveite mais seu cartão, solicitar um novo cartão, pague contas, né, tem a opção também, é, acelerador de pontos, e tem as opções aumento de limite, tá? Então, você vai clicar, primeiramente, caso queira fazer o aumento de limite, você pode fazer o teste, e aí, quando você clicar em aumento de limite, ele vai abrir para você, qual cartão que você quer aumentar, no caso aqui, eu vou usar, aquela jogada do cartão Black, tá? É, que eu tenho disponível, então, no caso, o Black que eu tenho disponível, é, eu clico em aumentar limite, né, que vai abrir para vocês, que estão vendo aí, e aí, nesse caso, eu tenho a possibilidade, de aumentar o limite do meu cartão Black, caso esteja disponível, tá? Caso não esteja disponível, eu vou fazer um outro passo a passo, que é, então, solicitar cartão, para mim ver se o sistema permite, eu solicitar um cartão, para ver se eu tenho crédito disponível, para o Itaú. É, ele está falando o seguinte, que eu não tenho o limite pré-aprovado agora, mas eu posso, é, transferir o limite dos meus cartões, para ter esse cartão, personalité Platinum, Mastercard. A outra opção que ele está me dando, é, a opção de contratar o cartão, personalité Signature, transferindo o limite também. E, também, ele me dá a opção do, azul, Mastercard Platinum, transferindo o limite também. Então, como esses cartões, eu não tenho interesse, por exemplo, é, o personalité Mastercard Platinum, eu tenho o Mastercard Black, é, o personalité Visa Signature, eu tenho o Visa Infinite Personalité, e, o azul, Mastercard Platinum, eu tenho o Visa Infinite Azul. Então, nenhum desses cartões, eu tenho interesse de solicitar. Tá? Então, se tivesse uma outra opção, eu colocaria aqui, para que você estivesse, essa jogada, tá? Bem, então, dentro desse portfólio aqui, eu não quero nenhum desses cartões. O que eu vou fazer, então, eu vou clicar agora, em Gestão de Cartões. Então, ao invés de eu clicar, é, nesse menu que vocês estão vendo aí, que eu mostrei, nós vamos clicar onde, então? Em, Gestão de Cartões. Então, eu vou clicar, Gestão de Cartões, está circulado em amarelo, e vai abrir para mim, então, outras opções, tá? Ele vai abrir, só para que você tenha noção, desbloquear cartão, pedido de cartões, aviso de viagem, envio de fatura, mudar categoria do cartão. Então, é aqui que eu vou clicar, ó, mudar categoria de cartão. Está vendo aqui, ó, mudar categoria do cartão. Então, nesse menu, eu vou clicar, ele vai abrir para mim, os cartões que tem, é, um período maior, é, já de contratação, tá? Então, o cartão, porque eu transformei agora, o Infinity, ele, que eu tinha um Black, transformei ele em Infinity, ele não vai aceitar. Então, ele está trazendo os cartões que eu já tinha, com o maior tempo, tá? Então, ele traz o azul Infinity, que não tem como fazer o upgrade dele, e o personalité Black, que há a possibilidade para o personalité The One, tá? Mas isso não vai acontecer, porque eu não tenho ainda atingido as regras que eles querem, tá bom? Então, o limite eu tenho renda não, tá? Então, depois eu vou mostrar onde você vai ver a renda. Então, você vai ver que aparece para mim dois cartões, o azul Infinity e o personalité Black, tá? Bem, feito isso, o que eu vou fazer então? Eu vou clicar para que vocês vejam o Infinity. Então, ele vai dar esse erro, que não há nenhum cartão para trocar, e no Black, eu vou clicar, vai abrir também, ó, a opção que não há a possibilidade de trocar nesse momento. Então, o que aconteceu comigo aqui? O que eu fiz? Eu dei o cartão aquele Black, que tinha limite, né? Que é esse que você está vendo aí, que é o Black, mascar Black com pontos, eu tinha aquele Black que não tinha pontos, aquele sem anuidade. Então, eu transformei ele no Visa Infinity. Como eu sou o personalité nível acima do nível 2, né? Ele permite eu, sou nível 3, ele permite eu não pagar anuidade, nem da conta, nem do cartão. Então, eu sou o nível 3. Então, eu me mantenho com esses dois cartões, Black, Infinity, azul, né? Que são os cartões do Itaú que eu tenho. E aí, como eu pedi um novo cartão Infinity, através de uma transformação, ele não aparece aqui ainda para transformar ele, mas acho que daqui a 30 dias, deve aparecer os 3 cartões para dar no upgrade, né? Então, o caminho é esse para chegar no The One, caso vocês queiram, tá? Esse é o caminho para chegar no The One. E esses são os caminhos para você chegar no upgrade, no Black, do Infinity, ou do Platinum, ou do Signature, tá? Então, vocês viram aqui, na função mudança de cartão, você está dando upgrade para um cartão, ou trocar o cartão para essa outra versão de cartões, tá? Também é a possibilidade de você transferir limites, né? Então, você pode transferir limites de um cartão para o outro cartão, para ter aqueles cartões. Igual vocês viram aqui, o Itaú me sugeriu outros cartões, eu posso tirar de um cartão, transferir para esse cartão, e ter outros cartões. No entanto, acaba vindo anuidade, porque o cartão Platinum, o cartão Gold, o Signature cobra anuidade, a não ser que eu gaste o valor X para não pagar anuidade. Mas como eu sou personal de TI, eu tenho os cartões Black, enfim, você não tem necessidade desses cartões Platinum, eu não vou fazer isso, tá? Então, não há necessidade de fazer essa jogada, tá certo? Bem, e onde que eu vejo a opção de mudar, de ver a minha renda, que ali é o ponto crucial para que você saiba referente a isso. Está vendo esse menu de busca? Você vai, está vendo aqui, o menu de busca, você está vendo aí, por exemplo, é sugestões, meus comprovantes, crédito, meus cartões, recarregar, Itaú, debitomático e tal, onde está aqui, o que está buscando, você coloca perfil de crédito, que é mais fácil para você encontrar o perfil de crédito, tá? perfil de crédito, ele já puxa, só de colocar perfil de, ele já puxa a função perfil de crédito, você vai clicar ali, e ele vai fazer uma autoanálise sobre você, então ele começa a rodar o token, tá? E ele vai encontrar justamente a sua renda, tá? Então, o que ele vai mostrar aqui, ele vai mostrar a sua renda, e aí ele vai mostrar se o CPF tem algum problema, se não tem, e ali você vai ter então acesso à sua renda. Então, para chegar na renda do The One, por exemplo, é 35 mil, tá? E para ter esses cartões Black e Infinity, a partir de 6 mil, 5 mil, ele já libera, tá? Então, nós temos mesmo um canal com 2, 3 mil reais, é personal IT através do perfil, e tem os cartões Black, então, isso aí não vai intimidar você de ter os cartões Black. Agora, o limite sim é importante, tá certo? Então, dentro dessas condições, você fica sabendo se você pode ou não dar o upgrade. Às vezes, no aplicativo que não vai te liberar o cartão, por causa da sua renda, por causa do limite, por causa do risco de endividamento, mas se você entrar no chat do Itaú, às vezes, a possibilidade da central conseguir fazer isso para você. Então, você pode entrar no chat, falar com o especialista, e pedir o cartão por ali também, há a possibilidade, tá? Não é certeza, mas existe a possibilidade também. Tá aí para vocês, como que você vai fazer para fazer upgrade cartões pelo Itaú, aqui pelo canal Cartões de Crédito, para a renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. William Santos, um grande abraço. Alan Couto, um grande abraço. Danilo Santos, um grande abraço. Anderson Wick, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri